Fala galera, Vitória trazendo mais um vídeo de Minecraft Mundo do Vitório Galera, nesse vídeo vamos lá continuar aqui com a série muito top Mundo do Vitório E nesse vídeo vai ser um vídeo diferente que eu vou fazer um muro galera Sim, um muro, eu quero fazer agora um muro assim pra cobrir a minha, o meu, tipo assim, é como se fosse um lugar aqui Aí eu vou precisar de bastante terra ou pedra Por isso que eu já tô pegando aqui de agora Deixa eu pegar a carinha Deixa eu tirar um pouquinho aqui né Aqui eu tô querendo fazer uma mineração Então deixa eu Vou pegar bastante Tá ficando de noite Não, fala, fala Tem bastante, vou fazer um Eu não tenho um Então Vamos ver aqui Pronto, fiz três Mais uma de pedra Mais uma de pedra Vou guardar uma Duas Só vou usar duas de ferro Uma de pedra Deixa eu ver Vou fazer mais de pedra aqui Umas duas, duas, três Uma de pedra Agora eu vou usar Vou colocar É pedra Vou usar essa aqui Por enquanto Vou minerar então Vou pegar mais pedra Por aqui por baixo Pra pelo menos explorar mais O local E Que eu vou usar As pedras Vou pegar bastante pedra aqui Pra fazer Pra fazer lá O A muralha O muro Tipo Muro Proteger um castelo Legal Lá Pega 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 Opa Olha, achei ferro Ferro Like Pega 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 Vamos ver aqui Botar um terreno pra não ficar feia Vou entrar aqui Acho que aqui tem Aqui tem Vou pegar mais aqui Vamos lá Quebrou Já essa aqui Esse aqui parece uma caota, hein? Vou dar uma aceleradinha aqui No vídeo Pra pegar mais de um pouco, tá galera? Tá? 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 Pronto, eu acho que tá bom Não tem nada Então eu vou voltar lá Que eu acho que deve estar de dia Vamos pra isso aqui Vamos lá Galera, se vocês estão gostando dessa série Não se esqueça de deixar o like Like Explode o like, galera Porque eu Eu tô Tô Tá difícil Deixa eu ver se Ainda não tá Caramba, ainda não tá de dia Deixa eu ver Deixa eu ver o que vai dar pra fazer Ah, mas não é da fera Eu vou Fazer de um jeito Só quero ver se tem comida Caramba, já tô vendo Parou de chover E é Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Começa aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Vai faltar um pouquinho Aqui, ó Tem um Tem uma Aqui já tem dois Três Três Quatro Não Três Quatro Cinco Seis Sete Nove Dez Aqui Aqui É o que eu quero Caramba, dois Creepy Três Creepy O que é É É É Vou limpar Esse Creepy Caramba Tá mais difícil Combater Eles Eita Dei um Estrago Da gota Aqui Mas Depois Eu limpo O Teuto Desse Vídeo É Fazer Um Muro Vamos lá, mais aqui, mais aqui Agora eu tenho que fazer pra cá Vamos lá, mais aqui, mais aqui, mais, aí tu acabou Deixa eu ver mais, tem mais três decks Quero subir aqui Quero subir mais aqui pra fazer a entrada Entrada vai ser aqui então Estruturas... ... ... Vou fechar a porta. ... ... ... ... ... ... Feio Pronto Vamos terminar mais ou menos Vamos aumentar depois desse Muro Ou essa porta Mas vou pelo menos fazer O Fazer aqui a parte Do destacamento Eita Era uma vaca Tá Para cá Acho que mais Mais um pouco Que aí vai ser A plantação Acho que até esse aqui acabar Aqui tá bom Não Não mais Eita Eita Vou puxar para cá Agora Mas pedra que tem Só tem esse aqui Vou ter que pegar bastante Eita Vamos juntar aqui Isso aqui com o outro Então é junção só Vamos lá E E E é Finalizado Finalizando Pelo menos Essa parte aqui Depois vou ter que pegar Bastante Pedra aqui Galera Essa parte aqui Tem bastante Então tem Pega mais aqui Bom Então é isso Galera Foi o que vocês Tinha encaixado Deixa eu Finalizar lá na frente Depois eu tenho que pegar Tudo de novo Comida A vida já tá acabando Aqui Mas olha como tá Ficando bonito O muro O muro não É Depois eu vou ter que Ajeitar isso aqui Ó Tá tudo Desburacado Lá Bom Então é isso Galera Espero que vocês Não gostaram do vídeo Não esquece de se inscrever Deixar o like Compartilhar E Tchau Tchau